Olha, pessoal, um grupo de amigos está promovendo um jantar em prol dos projetos realizados pelo Internato Rural, envolvendo crianças, mães e, claro, toda a comunidade ali daquela região. Todos nós sabemos que o Internato Rural precisa desse acolhimento da sociedade. Simão vai falar pra gente sobre essa ação beneficente. Simão fala pra gente aí que dia que será e qual que é o motivo desse jantar. Esse evento acontecerá no dia 11 do 4, na próxima quinta-feira, lá no Espaço Parabéns. Esse evento está sendo realizado pelo grupo de amigos Os Cuidadores em prol do projeto socioeducacional Redespertar, que acontece no Internato Rural. Esse projeto acontece todos os dias, todas as tardes, melhor dizendo, para 60 crianças, onde oferece reforço escolar, aula de música, aula de dança e também futebol. Existe o interesse de fazer também a questão das aulas de informática e, por não ter orçamento, essas aulas de informática, elas estão em stand-by. Então, o evento é justamente para a gente arrecadar fundos para promover mais essa oficina, mais essa aula para as crianças carentes no projeto Redespertar. Vale ressaltar que essa iniciativa de vocês aqui é porque vocês presenciam ali a necessidade desse acolhimento que a população tem que ter com o Internatural, porque várias vezes a gente já gravou matéria lá e a Grência até emotiva fala que se o projeto não continuar, infelizmente vai até fechar as portas do Internato. Então, faça seu convite à população para a gente, por favor, Simão. Aqui, em nome de todos os integrantes do Grupo Cuidadores, a gente convida a toda a população de Italflotone, a quem se interessar de participar dessa noite com a gente, lá no Espaço Parabéns, e também a todos que queiram doar, seja em valores monetários ou em atitudes, sendo professores, acompanhando o projeto. A gente precisa da colaboração de toda a comunidade, igual você falou, a gente precisa que Italflotone abrace essa causa para termos crianças formando com dignidade e sendo melhores jovens, sendo melhores profissionais no futuro. E, claro, não fechando as portas de todos os projetos que acontecem lá no Internato Rural. Sendo, vamos dizer, toda a comida à disposição e a bebida será a parte. No evento, nós contaremos com música ao vivo e sorteio de brindes também para todos que estiverem presentes. Então, convido a todos a participar dessa noite de quinta-feira, que vai ser super agradável lá no Espaço Parabéns. E aí E aí